Oi, percebi te vendo aqui, tá com saudade de mim Só não quer admitir, mas por que? E você tem que ser assim, me diz por que? Tão longe de mim, então pense, me diz que compensa Jogar fora toda a nossa história por problema Morena, eu viajei no seu olhar Quem diria uma louca, foi deixar se levar Quem diria uma louca, foi citadinha daquela última vez que fez Sem medo de entregar meu coração Minha inspiração pode me matar Desculpe que ele é boda Quem diria uma louca, foi citadinha daquela última vez que fez Sem medo de entregar meu coração Minha inspiração pode me matar Oi, percebi te vendo aqui, tá com saudade de mim Só não quer admitir, mas por que? E você tem que ser assim, me diz por que? Tão longe de mim, então pense, me diz que compensa Jogar fora toda a nossa história por problema Morena, eu viajei no seu olhar Quem diria uma louca, foi deixar se levar Quem diria uma louca, foi citadinha daquela última vez que fez Sem medo de entregar meu coração Minha inspiração pode me matar E você tem que ser assim, me diz que não tem Quem diria uma louca, foi citadinha daquela última vez que fez Sem medo de entregar meu coração Minha inspiração pode me matar 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 Minha inspiração pode me matar